Oi galera, olha só, eu estou aqui com essa campanha de pré-venda para os livros que eu vou lançar em outubro, certo? O Genografia parte 1 e também o Em Busca da Verdade 2, certo? Então eu conto com todo mundo aí, meus amigos, familiares, para contribuir com isso, para que quando chegar outubro a gente possa ter uma tiragem boa do livro, todos aqueles que contribuíram a partir de uma certa quantidade já vão ter garantido o livro, certo? Por isso que é uma pré-venda e podem garantir inclusive os dois livros, valendo um pouco menos inclusive. Então tem tudo explicado aqui no site da arrecadação, deem uma olhada aí e contribuam o que puderem, certo? Vai ser muito interessante a gente chegar lá em outubro e ter os livros prontos e vocês bastam chegar para pegar seu livro que já está pago, pegar autógrafo, participar do evento, conversar, né? Então eu conto com vocês.